Olá, bem-vindo a mais um vídeo, sou o Diego Rodrigues, corretor de imóveis, quero te convidar para conhecer esse lindo apartamento, fazer um tour comigo, deixa aquele joinha se você gostar, se inscreve no canal, se você gostar e vamos conhecer esse lindo apartamento. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti